Fala aí galera aqui é o Fabio Santos de volta aí com mais um vídeo tá, hoje nós vamos estar mostrando aí o Invictus que foi atualizado agora com o modo insetos né, vamos ver aí o que que tem interessante nessa atualização, logo de cara aqui a gente tá vendo que o primeiro lugar vai ganhar primeiro, segundo, terceiro vai pegar o avião, vamos ver aqui, o primeiro lugar consegue consegue pegar esse avião logo de cara, precisa de 80 cartas e já o skin dele, o segundo 60 mais o skin e tá aqui é o terceiro lugar, esse é o avião que foi anunciado pela mai.com, tal balista temos aqui um skin chamado disfarce, isso deve ser um tipo de emoji, com certeza é um emoji, vamos analisar aqui se tem alguma coisa falando sobre, isso aí, chamado disfarce de insectoide, recompensa Invictus insetos, tá aí, como vocês podem ver essa semana tá sendo lançado aqui o modo inseto né, do Invictus e aqui embaixo já tá dizendo que na próxima semana será dos zumbis dois, então vai ficar intercalando entre zumbis e insectos, insectos é quinzenalmente tá, sem mais delongas vamos partir para o jogo tá, ainda não sei como que é o evento, vamos tá abrindo agora junto com vocês, só conferir aqui aqui a nossa equipe, não sei se vai poder usar drone, enfim, vamos partir para o jogo vou usar nosso avião aqui de batalha e aí Comparado aos zumbis eles são bem fracos, você pode ver que morre com uma certa facilidade Apenas uma coisa que eu estou percebendo que o dano que eu estou recebendo dos tiros dos inimigos é um dos inimigos que eu estou recebendo é um pouco fraco, agora cativou o contra-ataque da nave o dano é um pouco inferior à primeira fase dos zumbis aqui não tinha nada de interessante, era só matar os inimigos ali vamos para a segunda fase ah, perdão, desculpa, está aqui drone de batalha que passou meio que desapercebido vamos apagar aqui 12 gemas para poder ver que drone é esse aí essa fase aqui tem os marcadores no chão que você tem que... vai deixa eu ver aqui parece vamos Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Como, os item do chão Os marcadores no chão Não deixe passar ali Os blocos Onde está ele? 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 Está ele? Não. Eu não sei qual que é o dano, tá, que essas aranhas pequenininhas vão causar em você, mas tem que ter cuidado ali. Já era pra ela. É, o drone de suporte ali eu achei legal, legal. Vamos ver aí, parece que o jogo tá meio bugado. É, demorou um pouquinho ali, mas passou. Tá, que tranquilo, vamos pegar a terceira fase ali. É, a ideia do drone é boa, mas tem que ser um pouquinho... Assim, não fez tanta diferença pra mim, cara. Depende muito do avião, tudo varia de casa pra casa, né. Porque pode ser que o cara tenha um avião bônus ali, um avião hot, que não seja tão forte, ele precisa de mais força. Ele pode comprar força adicional ali, e levar o drone também, pra garantir essa chave aí, pra garantir essa pontuação. Aqui você pode ver que o dano é um pouquinho maior. Acredito que se você se chocar contra esse aqui, você deve morrer na hora. O dano é que é mais alto, hein. Se fosse um avião normal, ele tinha morrido. Tranquilo, é quase pequena. Ah, vamos. O que é isso? Aqui também parece que não tem um pré-requisito na fase, deve ser só passar mesmo e no final deve ter um boss Vocês podem ver que eu utilizo o contra-ataque da nave para poder atacar Essa parte aqui ficou legal Acredito que se você jogar com o dragão aqui vai se dar bem O contra-ataque dele é um dano em área, você vai limpar a tela muito rápido E aí 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 eu estou tentando me chocar contra alguma coisa ali para poder ver sobre o dano recebido mas não estou conseguindo agora foi é um boy não é tão difícil o problema é que ele demora para morrer você tem um tempo ali esse laser na lateral não entendi muito mas enfim a próxima fase aí e aí e aí e aqui você tem que destruir tá destruir uma determinada quantidade de insetos o dano é bem maior, foi o meu escuro quase todo o que? o M1 o M1 o M1 o M2 Faz um pouquinho mais difícil, os inimigos demoram para morrer Aqui você tem que ter um avião forte Tem um avião forte ali, pode ser que você não morra, mas vai acabar deixando o inimigo passar Beleza, aqui é o último inimigo, com certeza é o boss da fase Do invictus aqui, modo inseto Começa com a fase com os inimigos bem fáceis de matar e com dano bem baixo Aquele veneno ali encostou, vai o escudo quase todo Vamos dar um tempinho para ele, para ver a resistência que ele oferece Top de batido legal, ele mudou a habilidade dele de veneno para fogo, ou laser, não sei mas também não causa muito dano não sei Tem uma horta me perseguindo ali Encostei na horta para ver o que acontece, o avião fica super lento, tive que usar a super velocidade para não morrer Eu acho que já era ele Ficou legal essa parte aqui Isso aí, evento legal, maneiro, ficou muito bonito os gráficos Tá de parabéns aí a equipe do Hauke Aí nossa classificação, ao decorrer do dia a gente vai brigando aí Para manter a posição aí, ficar entre os três primeiros aí É isso aí Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa seu like E valeu, obrigado, fui